Um, dois, três Com a corrente do mal Vai que pronta pra dar fuga Taxa tá em bets, die Toma topa na bimba O cigarrinho cai da orelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta Aê! Essa é a batalha Eu pedi para os contrastradores As notificações da BNC Academia de Beats TNT Fatal Best Drink Music Press Rap Comics And Angels E o barulho vai ficar logo! A emoção que estou A emoção que estou Certo, estou especial com o nosso Mano Tentinho aí Pra você ir por tudo Pra bloquear Tamo junto! Yeah! Eu quero o meu DJ! DJ, DJ, DJ DJ do França Show Brasil! Show Brasil! Fun! 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 Oh! 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 Então sigam mais transando na tribo Que isso é bem São as fãs! 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 Mas se não é o legal, nem não é nada que a gente carrega o do que a missão Olha só o papo do lado, ele tá no seu pessoal, carrega de mal, mas a sua dica é a vista aí Tem mais um, com ele, com ele, tem mais um Ae! Você o falou que é pôr a entrar numa batida e terrojado na dica Você não tem o texto pra mixtória depointa Todarastora, se não vai pra tirar o rap É o cara do idiota, eu acho que é o que eu conheço, hein É de um soldado, você fala, você cai, ele foi o pai, ele vem pra guerra, você vai. Não, anjo animal, quando você é fraco, animal é aquilo que o seu pai levou dentro dos fracos. Não vai com a pera, não vai com a pera, não vai com a pera, não vai com a pera pessoalmente. Eu não sei, eu não sou aqui assim, quanto é nosso filme, você já tá no fim. Fute o Crimão, com sua rima é baia, foi a pior improvisação da noite, que diga essa e baia. Ei, você é horrível, eu vou entender, mas eu tenho humildade pra botar um pulso de você. Eu amei o texto da tua história, não se foi, até porque eu fico o nacional, aquele que você nunca foi. Não fala do meu pai, que aí o trem, o frio toma, o filho dele leva ele pra morar, agora eu sou uma rumba. Ei, camarão, camarão, ei. Eu não fui pro nacional, eu vou de bar, eu sinto que o estado e a jovem é de bar, não é do porão, não. Tá buscando, se gratificando, eu te empate o batalhando. Ei. Não, não. Não, não. Chama-lá de pulo, mas você vem mais remise, você pode descurrar, chame-se, eu nem te depurrei. Não, mano, olha só você, meu alimento, mas o seu filho aqui te deixou aposentado. Você foi pro nacional, mas você não passa, não vem daí, guerra segura, é esse peito na calça. Não, não. Até porque, meu aliado, em seu momento, a sua história não equivale ao meu planeta. Não, não. Quem é mais burro do que o Rebelo e o Naui, que contribuam no passado sem o P.A. MC? Eu vou chegando, eu sou aqui, então, eu faço essa aqui, vocês vão comer com o cachorro. Falar do P.M.O. mais triste é impossível, eu esperava uma rima melhor para o seu nível. Eu sei, calma. Fica na cara, vai vocês, então vem cá. Primeiramente, eu esperava mais de tu. Segundamente, fecha a mão que vai tomar no cu. Um salty de graça. Ah, 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 oh, 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 oh! Viabo vai tomar no cu. E eu, espirragem, foi neurótico, frenético, e tá nas mãos de vocês. Foi ali quem terminou, quem começou. Quem começou foi o trio do Maui, certo? Fio do... Fio da Maroula, Fio da Maroula. Então, quem acha que o trio do Raiola merece o primeiro Rony Favaru? Quem acha que o trio da guerra é o Maui Favaru? 1 a 0, Refel, Guerra e Maui, terminaram! To go to the game! E o tudo que vai? Roca! Menos a goreiro. É, geral não vai dar a mãozinha, assim ó. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamo matar ou vai morrer? 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 Ae! Saque! Vai aí! Falaram de aposentados para a gente, meu! Me chamaram de reféns! Será que enferrujado é ele? Olha só esse batalha! Já não vota batalhão porque batalha gera hype! Vai tomar no cu, sem lamento, o palavrão só começa quando acaba o argumento. Eu não sei que eu não sou aqui assim, quando a humildade isso é o caso do seu fim. Bambina passa e assiste que você não manda bem, você só fala merda, é o único que você tem. Essa é a parada, e tudo bem no campo de caminhada e ainda não rima dele. Eu não tenho hype, aí você foi ignorante, eu não tenho hype, eu peguei no show, e show eu já fiz bastante. Então, camarada, você tem que ir se pôr no seu lugar, parceiro. Eu também não tô tomando curso e furei, até parece que a gente não conhece você. Você tá ligado? A rima é merda. Eu te conheço, Cauã, a verdade diz que o rima é merda. Eu também contei no teu estado, você vai esquecer. Primeira vez na média, eu ganhei um simpat de você. Ae, 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 ae! 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 Ae, na齢, ae! Ae! Fica quietinho, que da feira que for eu Isso é falta de conhecimento ou falta de assunto? Uma rimaminha vale mais que eu não sei tudo Aí é parceira do entendimento Da bolsa caminhada que você não tem metade do talento Você fez tudo show realmente Viu o high-roll sem os coletivos primeiramente Até porque essa é a inscrição Eu não sinto seu indicado, eu não conheço a referência Primeiro, primeiro, primeiro Você, em relação ao meu amigo Mais que nada de rima Nova articula é uma badura com a vitória com a cima Viva! Viva! Puta! Vai do lego pro seco Você que é burrito, vai no ver o sangue no álbum E agora você não fez o seu papel De cadeira de roda, eu sou primo do Natal Não se derrelo, não atira E você é fraco, fez igual Mas a diferença com a boda, eu sou o gato Você não conhece, então me explico pra tu Você sabe aqui que o verso não é comum Sou da banda leste do meu estado Que se chama pra juro Matador de Vaipal, eu sou lá no antirói do sul Pro ânimo Trabalho Caralho 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 來 Vai! Claro, vai! Vai! Vai quebrar o verso do queiro! Vai, vai, vai! Quero ver! Bora! Uma representante do Espírito Santo contra um representante do Paraná! E agora o bicho pega! Ihá! Quem começa? Paraíba! Guerra começa! Família! Vem! Eu não quero saber quem realizou a barata, nem quem pintou a zema de listrado! Eu gostaria, me peço encarecidamente, pro DJ soltar o grite e geral jogar a mão pro alto! Geral jogar a mão pro alto! Joga 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 pro alto! Geral! Geral! Joga pro alto! 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 Raipado no Clã CD, batalha a aldeia de rime e hype, você tá fazendo o que? Essa é a parada, sem regresso, se eu não tiver hype eu não chego no sucesso O seu problema é o potencial, sucesso pra mim não é hype, é vocação espiritual Eu sou a referência do estado, conheça e para de insensatez O seu não é você, outros três alguém já fez Você quer falar de sucesso, ganância, sucesso pra mim é amigo, é o sorriso das crianças Essa é a parada, você não atira, mate seu espírito, eu já quebrei sua vida Você se contenta com o sorriso, pode crer, minha alegria é ensinar as crianças e ver elas amadurecer Essa é a lição de vida, e quando eu conseguir essa missão vai ser cumprida Você ensina a amadurecer, esse é o detalhe E para as crianças eu vou ensinar a fazer freestyle Essa é a nossa diferença, conheço a vida que vai te parem com o que? Não, 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 não As crianças não, essa não é a realidade Fala muito, mas o ego dela é só metade Eu vou zoar os parceiros sem maldade Você não tá ensinando as crianças, ensinou um dois da terceira idade Na terceira idade eu sou o começo É que ensino na terceira idade, sou bem criança de verso Só que por isso ele rima mal Pra guerrar em doze pra criança, o Mauro sempre tomo cal Pra com criança que eu perdi na merenda Se eu perder a minha criança, eu fico feliz com a pureza Qualquer história, os seus melhoram Essa criancinha feliz, cê quer que te pegue no colo? Muito barulho pra batalha! Calma aí, calma aí! A gente tem que ser Esse terceiro round nós dedicamos a Music Pro, certo, mano? Obrigado de coração por tudo aí, família Então, mano, vamos pra... Vamos que vamos Pede de um lado que eu peço no outro É isso Por ordem de quem começou Gostaria, encarecidamente, que cês fizessem muito barulho pro trio da guerra Muito barulho pro trio do Lauro! Guerra, Refel, Inaui, próxima fase! Barulho pro... Barulho aí pros moleque, barulho pro Refel Barulho pro... Barulho aí pros moleque, barulho pro Refel Barulho pro... Barulho pro... Pro Lauro, barulho pro... Barulho pro... Hello, caramba! Calma! Everybody hating Greece